Item 10, processo 48.500, 58, 47, 2013 e 7. Homologação das tarifas de uso do sistema de transmissão referentes aos ciclos 2012-2013, 2013-2014 para o ponto de conexão da substração Dozan-Dabo-138KV aplicados ao contrativo do sistema de transmissão celebrado pela CPFL Paulista na modalidade de consumo. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse processo também é simples. Quando nós deliberamos aqui o ciclo de Tuste 12, 13, 13, 14, esquecemos de incluir esse ponto de conexão na substração Dozan-Dabo, da CPFL. A empresa questionou, a SRT concordou que de fato nós teríamos que incluir esse ponto de conexão e o que está sendo feito agora é simplesmente a inclusão de tarifas para esse ponto de conexão. É um resumo do relatório. O processo foi instruído pela SRT pela nota técnica 234 de outubro de 2013. Não precisa. Então é um tema aditivo ao curso celebrado em 1º de julho de 2013 e lá vou ler o dispositivo. O dispositivo de certa forma resume o que nós estamos fazendo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, aliás já fizemos outros casos iguais a esse aqui. voto pela emissão de despacho da forma da minuta anexa para homologar a Tuste, as Tuste, referente ao ciclo 12, 13, 13, 14, para o ponto de conexão da substração Dozan-Dabo-138-KV, aplicados ao custo celebrado entre a CPFL paulista na modalidade de consumo nos valores de, aí tem as tarifas, 1,499 reais por kWh mês para o horário de ponta, 0,737 reais por kWh mês para o horário fora da ponta, aplicado o índice de atualização de transmissão no valor de, aí está o valor do índice, para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2013, e a Tuste de 1,256 reais por kWh mês, tem reais duas vezes nos dois casos, não resta a dúvida, para o horário de ponta, e 1,250 reais por kWh mês para o horário fora da ponta, para o período que vai de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator, o próprio Câmara de Deputados decidiu, pela emissão de despacho, para homologar as tarifas de uso do sistema de transmissão, referente ao ciclo 2012-13, 13-14, para o ponto de conexão da subestação do Zandabo 138KV, aplicáveis ao contrato de uso do sistema de transmissão, celebrado pela Companhia Paulista de Força Ilustre, PFL Paulista, da modalidade de consumo nos valores de, aí os valores que já foram mencionados pelo relator. Próximo item.